Olá galerinha do Brinquete Surpresas, hoje vou tá trazendo mais um vídeo pro canal e hoje galera eu tô muito animado Porque galera, hoje eu vou tá trazendo um vídeo testando os clássicos de Playstation 1, Playstation 2 e PSP, tá? Da nova Playstation Plus aqui no canal, tá galera? Pessoal, caso você chegou no vídeo, assim, tá perdido, não sabe de nada, não sabe do que eu tô falando Inclusive, vai ter gente também que pode até achar que é fake, tá? Mas galera, assista o vídeo que eu postei ontem no canal, que foi o vídeo fazendo, é uma review completa sobre tudo, né? Da nova Playstation Plus aqui para PS4 e PS5, beleza? Mas galera, eu já iniciei esse vídeo então, já queria contar com o like de vocês, porque realmente deu muito trabalho pra trazer isso aqui, beleza? Eu tô sendo um dos primeiros BR a trazer esse conteúdo pra vocês, tá? Eu tive que criar uma conta asiática, comprar em sites asiáticos, gift card, pra poder comprar Então foi uma trabalheira imensa, mas no final das contas valeu a pena Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Então, galera, vamos lá, tá? Bom, é... Primeiro jogo que a gente vai testar, pessoal, é o... Tallstorm, tá? O Tallstorm 2, aqui Beleza, pessoal, é... Começar então o semestre de enrolação Só vamos, só vou clicar aqui pra começar E galera, ó, eu já queria pedir desculpa pra vocês É... por conta da qualidade do vídeo Eu não sei como é que vai tá pra vocês a qualidade, né? Se vai ter cortado a imagem Se vai tá bugado Vou se tratar de um jogo de... É... por X2, né? E sem contar que ainda tá em desenvolvimento O serviço nem chegou no Brasil O serviço vai chegar dia 13 no Brasil E eu tô gravando esse vídeo aqui muito antes, né? Porque o serviço já está disponível em alguns países Então eu já peço desculpa aí pra vocês da qualidade Mas... Vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? Beleza? Olha só Nossa Tá, pressione o X Nossa, pessoal Olha só Que bacana, galera Nossa, pessoal Galera Mano Velho, galera Mano Mano Eu não acredito, pessoal Eu tô... Emocionado com o que eu tô vendo aqui, galera Eu tô emocionado Sério De verdade Falar pra vocês Eu tô emocionado Tá? Com isso Porque tipo assim É... Sabe? É uma sensação Absurda, né? Jogar Jogos antigos Sabe? Que marcaram a infância de muitos Aí No... Playstation 5, né, pessoal? Porque tipo assim É... Absurdo Sabe? Quem teve Play 2 Sabe como é Sabe? Parabéns, Sony Por ter trago A nós Algo que Que nós jogadores Queríamos aí Há bastante tempo Né, pessoal? Finalmente chegou E... Sério Galera É impressionante Sabe? O que eu tô vendo aqui As cores A qualidade A resolução O FPS Cara É tudo perfeito Sabe? O jogo tá Insano Entendeu? Simplesmente O negócio desse aqui Tipo É muito Galera Eu tô Absurdo Abismado Com o que eu tô vendo Então É simplesmente Sabe? Insano Porque tipo assim Pegar o Play 2 Colocar numa TV 4K Sabe? Você sabe que vai ficar Tinho cortado A tela toda bugada Porque tem dois Feitos pra jogar Em televisão É antiga Entendeu? De tubo Mas Isso aqui galera Deixa o jogo Assim Com uma outra cara Sabe? Uma outra Contra aspecto Fica tudo certinho Bonitinho Rodando perfeitamente Todo É... Como eu posso dizer? Todo É adaptado Os comandos Do controle Respondem bem Sabe? Responde bem Não tem um delay Assim como se eu tivesse Jogando o controle De play 2 Entendeu? Então funciona De maneira Perfeita Seria um defeito E... Bom Como eu falei Lá no vídeo Caso você não assistiu É... Os jogos Tem jogos Que vai ter troféus Né pessoal? Vai ter jogo Que vai ter troféu E tem mais Tem jogos Que vai dar Pra jogar online Então imagina Jogar clássicos De play 2 Online É um negócio Absurdo Sabe? E... Eu Simplesmente Tô É... Ainda chocado Porque eu tô vendo De verdade Galera Eu ainda tô assim É... Surpreido De verdade Mas... Bom Galera Olha É... Eu vou Encerrar O Toy Story Beleza? Eu vou abrir outro jogo Que esse novo vídeo Vai ficar muito longo Então É... Eu vou fechar aqui O Toy Story Abrir outro jogo E... Já já volto Beleza? Galera Fechei o Toy Story E agora Abriu O Tekken 2 Tá pessoal? Sim Tekken 2 É outro jogo Que pode ser jogado No Playstation 5 Sabe? Então... Beleza Vamos lá Vamos ver como é que tá o jogo aqui Aparentemente É... Todas aquelas melhorias Da resolução Tudo se aplica Eu creio que se aplica Pra todos os jogos Esses benefícios Só vamos Galera Só vamos Não cheguei a jogar Tekken 2 Tá? Não sei como é que se... Que que se trata Só pra falar a verdade Eu só vi alguns Giveplays Da franquia Mas jogasse A franquia Tekken Eu não vi Eu sei que são jogos de luta Né? Mas... Bom Vamos lá Ah... Modo arcade Survival Pratice Time Team Versus Versus Eu creio que seja Modo de dois jogadores Ou online Quem sabe Não sei Mas... Sim Deve ter multiplayer local também Isso é outra coisa Que eu achei bacana Que ainda tem como jogar Multiplayer local Entendeu? Mas enfim Vamos lá Eu vou selecionar Arcade Ah... Meu Deus Galera Olha pra isso aqui Pessoal Que da hora Mano Que da hora Vamos escolher aqui Um carinha pra lutar Pode ser qualquer um Vamos com isso aqui mesmo Beleza E... Tec Pelo que eu vi São jogos bem legais Ó Já começou Meu Deus Foi rápido Nossa Galera Eu sabia que tinha Diferença Né? Você tá jogando com SSD E 3x5 né? Mas foi muito rápido Beleza Nossa Olha isso Olha isso A alta definição FPS Sabe? A sensação que tá jogando No jogo É... Uma ótima qualidade Né? Porque no playstation Playstation Eu ficaria todo bugadão Travadão Né? Mas... Perfeito galera Respondendo bem Tomando Respondendo bem Podemos funcionando Funcionar os tomando Bonitinho Perfeito 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 Tec 2 Outro jogo Bem adaptado Aqui ó Bora, bora, bora Olha lá Sobora no outro Ô louco Que golpe foi esse? Mano Olha esse golpe Olha isso Mano Perfeito De verdade Muito bom Sinceramente Quando eu vi Esse anúncio Né? Da nova Peste Plus Eu fiquei assim Meio Tá Os jogos Acho que eles vão chegar Meio burrados Não sei se vai chegar É... Com uma boa qualidade Mas chegou Chegou Inclusive muito melhor Que o que fizeram Lá no Play 4 Desbloqueado Se você acompanha O canal Abastecimento Né? Ao certo tempo Você sabe Que já saiu Papel score Desbloqueado Jão Para o PS2 Abastecimento Né? Muito tempo Gente que já tem E lá Lá diferente Lá qualidade Não é desse jeito Não é desse jeito É outro nível Sabe? É outro nível Eu não sabia Eu não imaginava De postificar Um negócio Tão bom Como tá Entendeu? Ahn Mas é isso aí Galera É isso aí Tech 2 Esperando Tô certo Top Ó Top Bom Bom demais Viu? Muito legal Viu pessoal Muito legal Agora vou tá trazendo Vários replays Play 2 Futuramente Eu tenho que ser Decionado Mais jogos No catálogo O catálogo Não vai essas coisas Porque o stream Vocês sabem Pelo via stream Tem diversos E diversos jogos Eu creio que teve Vai ter Sei lá 50 Né? Jogos Clássicos Mas Infelizmente Não pode ser Usufruído Aqui no Brasil Porque não tem stream No Brasil Mas dá pra ter Uma noção Dá pra ter Uma noçãozinha Bem legal Que nem vai ser Adicionado mais jogos Mas é isso aí Galera Então o Tech 2 Funcionando perfeitamente Agora vamos Pra outro jogo Enquanto pessoal Vamos jogar um jogo Que eu cheguei A jogar ali no PlayStation 3 Que no caso É o jogo Com Chrome Só que essa é a noção Para PSP Tá? E eu tenho que falar Pra vocês Que eu curti bastante O jogo na época Inclusive tem até hoje Viu? E uma das coisas Que eu já achei Bem legal É que Aqui Os jogos de PSP Eles ficam Em tela cheia Então isso É o máximo Que dá pra você Ter uma experiência Bem bacana Como se realmente O jogo tivesse Sido lançado Pra console de mesa Certo? Então vamos ver Como é que ficou Esse jogo Aqui Na PS Plus Beleza? Enfim Vamos lá Porque se for igual Ao de PS3 Nossa Eu literalmente adorei Esse jogo Pra quem não sabe É um exclusivo E é um tipo de puzzle Né pessoal Já já vocês vão conhecer Um pouco melhor O jogo Tá? Então vamos lá Pra começar Eu tenho que estar Vindo aqui Em Infinity Pra jogar os levels Padrão Né? Olha só E... Bom É o seguinte Galera O jogo funciona É o seguinte Forma Eu vou ter que mexer A câmera De um ângulo Tá vendo esses carinha Que são uma sombra Tem três aqui Né? No caso tem quatro Né? Um, dois, três, quatro É, tem quatro aqui Então eu vou ter que utilizar Meu boneco principal Pra eles chegarem Até esses carinha De sombra Quando eu pegar todos Eu passo de nível Certo? Então esse é o objetivo Do jogo Jogo de puzzle Pra você exercitar A sua mente Tá ligado? Então eu vou botar Meu boneco Pra começar A andar Bem aqui Cadê? Vou começar Ele por aqui Tá andando Agora eu tenho que mexer A câmera Eu tenho que mexer Na câmera Eu tenho que mexer Na câmera Entendeu? Até ele chegar Lá Com esses carinhas Beleza? Eu tô curioso Pessoal É pra saber Se eu vou conseguir Utilizar Dois analógicos Né galera? Vamos ver aí Se sei lá Quando for lançado Os jogos que vão Certamente Sei lá Mais a exigência De dois analógicos Vamos ver Se vai poder usar Viu? Vê se vai poder usar Fiquei realmente Bem curioso Porque a gente Tá podendo utilizar O touchpad Né? O touchpad Que é um negócio Que não tinha na época Então certamente Dois analógicos Também vão poder Ser usados Né? Vamos ver aí Olha só Esse primeiro level Que já tá Mó difícil Imagina Vamos aí Eu tenho que mexer A câmera bem aqui De um ângulo Pra ele poder Passar pra esse lado Ó Nossa É muito difícil É muito difícil Então eu já ouvi Que eu acho assim Bem legal mesmo Tipo agora Ele vai passar pra cá Tá vendo? Pode ter certeza Que ele vai passar Passou Passou Porque eu já peguei o buraco O buraco Ele tá aparecendo Então o jogo assim Bem É interessante Interessante Quando você entende O funcionamento Você começa a gostar Tá? E agora Eu tenho que fazer o que? Aí eu não sei Eu tenho que caçar O jeito bem de subir Ele em cima Vamos ver se eu consigo Mexer a câmera A câmera assim Ó Tá ligado? É isso aí É isso aí Bora ver Como é que funciona Eu realmente Custo bastante Esse jogo Demais Eu custi bastante A versão do Playstation 3 E a versão do PSP Tá top Eu cheguei a jogar Do PSP Em si Né? Mas É bem legal Tá bem legal Bem Parecido com o que eu joguei Né? Enfim Olha só Esses buracos pretos Pessoal Eles são Se cair Ele já era Tá ligado? Morre Já era Bora ver Como baixa Agora ele não vai passar É isso aí Galera É isso aí Eu não vou ganhar Me com fome Mas é isso aí É isso aí Beleza Agora ele vai vir pra cá Quer ver? Bora ver Acho que ele veio agora Quer ver? Agora ele passa Quer ver? Passou Com sucesso Porque O buraco tava Tampado Ou seja É isso aí Você tem que fazer Não vai fazer Não vai fazer É da certa Tá? Então esse aqui foi O É com o Chrome E galera É o seguinte pessoal Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Né galera Eu quero que esse vídeo Fique muito longo Mas se vocês quiserem Que eu faça uma parte 2 Porque tem muito 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 Mais jogos ainda Isso aqui é só o começo É o que a gente tem aí Um jogo de Play 1 Um de Play 2 E um de PSP Tá? Então se você curtiu o vídeo Deixe seu like Tá? Para apoiar aí o vídeo Né? E se inscreva no canal Caso não seja inscrito Porque eu vou ficando por aqui E até Próxima Fui Próxima